Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele é que pode ver a gente pra mais um passo a passo, gente Eu fiz isso aqui, ó Pensando em fazer um outro projeto, só que eu desisti Aí o que eu fiz aqui, ó Esse tecido aqui, ele tem 40 por 47, tá? Tá? Coloquei a manta, tá? Ó Juntei um monte de manta, né? E fiz uma emenda nele, na manta Essa aqui é a R2 Você pode fazer com a R1, não tem problema nenhum, tá? Fiz um quilte reto, ou uma tela C, se você preferir Tá? Coloquei a régua aqui, ó Passei uma linha e fiz aqui, ó, de 4 em 4, com ponto reto Tá? Nada de muito complicado Acertei aqui, porque você coloca a manta um pouco maior que o tecido Pra depois você acertar E ficou nesse tamanho aqui, ó, de 47 por 40 Tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser Pensei em fazer, ó, um tapetinho Ou um pano, tanto faz Com os pezinhos Aqui, ó, meus pezinhos aqui, ó Vai ficar assim meus pezinhos, ó Um pezinho do lado de cá Tá? Aí vou virar e fazer o pezinho do lado de cá E aqui embaixo escrever a palavra love Ó A palavra love Tá? Tá? Aqui, ó Essa é a ideia principal Gente, se vai sair isso, eu não sei Tá? O que que eu vou fazer? Vou fazer aqui o pezinho nesse tom de cinza Tá? E a palavra love Tô pensando em fazer assim, ó Cheio de coraçãozinho Tô pensando, tá, gente? Não sei se vai ser mal Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adesivar aqui um papel termocolante Igual que tá aqui, ó Isso aqui é papel termocolante Eu vou adesivar aqui um pedaço Pra poder tirar os dois pezinhos aqui, ó Você pode simplesmente chegar aqui, ó Colocar aqui, ó Um pezinho aqui, outro pezinho aqui E depois você adesiva aqui e coloca o papel termocolante Gente O papel termocolante é igual a manta Tá? Não tem dificuldade nenhuma Você vai pegar o papel Vai colocar aqui, ó Papel termocolante Tem o lado liso e o lado poroso Você vai pegar o tecido no lado poroso Vai colocar aqui, ó Em cima, ó Ó Vai vir com o ferro quente e passar Não pode demorar muito A manta demora mais tempo O papel não, tá? Se você demorar muito tempo, papel e ruga O tecido queima Tá? Então Lado poroso com o avesso do tecido Vou adesivar esse pedaço aqui, ó Colocar aqui e adesivar E já mostro pra vocês Pronto, gente, ó Adesivei Tá? Agora eu vou virar aqui o papel Eu só tenho um pé Então Primeiro faço assim Depois eu espelho e faço assim Tá? Vou colocar aqui, ó E desenhar o pé Agora eu espelho e coloco o pé aqui Só que eu vou ter que descer um pouco, ó Aqui, ó Quase que não deu o pé aqui, ó Mas dá, ó Certo? Ó Fiz aqui, vou cortar Agora recortar Tá? Ó Turma Quem quiser esse molde Eu deixo esse molde No meu grupo no Facebook, tá? Quem me acompanha lá Pega esse molde Porque todo molde novo que eu faço Eu deixo lá por sete dias E quem me acompanha No meu WhatsApp Também pega o molde Porque eu lanço lá também Por sete dias, tá? Se você não tiver quando eu colocar o molde Aí você só vai conseguir se comprar o caderno de moldes, tá? Ó Um pezinho já foi Agora eu vou cortar o outro Bem, cortei, ó Fiz aqui, ó Os pontinhos Coloquei aqui em cima, ó A marcação Tem desse lado E tem desse lado Tá vendo, ó Aqui eu marco assim E aqui eu marco assim, ó Marquei Fiz aqui, ó Botei sete centímetros pra cada lado Posicionei aqui, ó E aqui, ó Numerei aqui, ó Um Dois Três Quatro E cinco Tá? Agora eu vou cortar Esses círculozinhos aqui Que não é bem um círculo, né? Não é bem redondinho, não, tá? Pra colocar aqui os dedinhos, tá bom? Porque aqui, ó Tem a marcação aqui que eu fiz Que é onde tem que casar aqui, ó Esse aqui tem que casar com esse, ó Tá vendo? Tem que casar aqui certinho aqui, ó Ó Tá? Pra ficar o dedinho bonitinho Tá bom? Bem, vamos aqui, ó Tá tudo marcadinho aqui Tá tudo marcadinho aqui, tá? De acordo aqui, ó Com o molde Né? Aqui, ó As marquinhas aqui Tá tudo marcadinho direitinho Então passei as marcas pra cá Agora eu vou adesivar esse pé aqui E vou fazer um pontinho aqui Em volta de caseado, tá? Quem não tiver Faz um ponto de zigue-zague Quem quiser casear a mão Caseia a mão, tá? Porque eu vou prender Esses dois pezinhos aqui Depois eu vou prender os dedinhos Por quê? Porque se eu adesivar tudo agora Conforme vai mexendo na máquina Vai soltando, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro prender esse pé Depois prendo esse pé aqui Depois eu faço esses dedinhos E depois eu faço esses dedinhos aqui Tá? Ou eu faço esse pé primeiro E depois eu faço esse Nunca tira o adesivo todo deles, tá? Pra não ficar soltando na máquina Como é que tira isso, gente, ó? Chega aqui, dá um talho aqui, ó E você vai puxar esse papel aqui, ó Ó Aqui, ó Viu? Aí você vai tirar Pra colocar aqui Pronto, ó Aí aqui Você vai adesivar ele aqui O papel termocolante é bom Porque se ficou torto Você ajeita, tá? Então eu vou fazer isso aqui Passar um pontinho E já mostro pra vocês Aí, turma, ó Prendi esse pé Prendi esse Agora eu coloquei esses dedinhos aqui, ó Tá vendo? Ó Depois eu passo o ferro aqui E tiro essa marcação aqui Que é a canetinha que apaga com o ferro Agora eu venho e coloco Esses dedinhos do lado de cá Na mesma proporção que eu coloquei esses aqui, ó Ó A marcaçãozinha aqui Aqui, ó E vou colocando esses dedinhos aqui Igual que eu coloquei aqueles lá E vou fazer aqui Tá? O mesmo pontinho Você pode fazer a mão também Tá bom? Bem, turma Fiz aqui, né? Prendi o pezinho Agora eu resolvi colocar um coraçãozinho de cada lado, tá? Então eu vou fazer o pontinho aqui em volta de cada coraçãozinho E escrever a palavra love aqui, ó Love Ó Intercalando, tá vendo? Love Viu? Ó Então eu vou tirar Primeiro eu vou fazer esses dois aqui Depois que eu fizer esses Eu solto a palavra love aqui Adesivo aqui Aí eu faço o pontinho aqui em volta Aqui eu ainda não decidi Gente, vocês sabem que eu sou assim, né? A coisa vai brotando, vai aparecendo Eu vou fazendo, tá certo? Aí, turma Coloquei os dois corações Tá? Agora eu vou fazer aqui o love Tá? Depois eu vou ver o forro E fazer o acabamento em volta Não sei se vai ser um tapete Não sei se vai ser um panô, gente É Não sei Um quadro? Pode ser Quem sabe? Ahá Aí, turma Ó Escrevi o love Peguei um pedaço de brim, tá? Esse aqui tá manchado porque eu descolori ele Eu botei na água sanitária pra ele soltar a tinta Tá? Ele não solta mais tinta Agora eu vou adesivar ele aqui atrás Ó Depois eu vou botar uma borda aqui Tá? Vou fazer um panô Tá? Um quadro Não vou fazer tapete não Vou fazer um quadro Tá? Aqui É a manta R2 Então eu só vou colocar o ferro aqui E... Pra prender aqui Tá? Pra me auxiliar Se você não tiver Você pode alfinetar Ou você pode usar a cola temporária Tá? Caso essa seja a manta R1 Do outro lado não tiver cola Aí você usa a cola temporária Se não tiver Você faz mesmo com alfinete mesmo Tá bom? Então vou... Cortei uma faixa de 7 centímetros de largura Vou fazer aqui duas alças Tá? Pra gente poder colocar aqui as duas alças E... Fazer o acabamento aqui com uma borda Eu vou fazer com esse poá aqui Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto Quer saber mais? É só entrar no meu Instagram No meu Facebook Que lá eu posto tudo Muito mais rápido do que aqui, tá? Por exemplo Isso aqui já vai pro Instagram Antes de ir pro Facebook Ó Isso aqui vai pro Instagram Antes de ir pro YouTube Né? Que eu bato foto Que é o negócio todo Então eu já posto Tá certo? E quem quiser comprar meus produtos É só acessar aqui embaixo Tá? Tem tudo Meus moldes também É só acessar aqui embaixo Pelo meu Zap Que... Você comprando dois cadernos Ou mais O frete é grátis, tá? E tem a calculadora de precificação também Então vamos lá, gente Vou fazer... Vou colocar Essas duas faixas aqui do lado Depois vou colocar Essas aqui, tá? Aí quando eu for colocar Essa aqui Aí eu coloco As alças Como é que coloca aqui, gente? Lado avesso Direito pra baixo Ó Tá? Rente aqui Você vai passar aqui, ó Uma costura aqui, ó Depois a gente vai desvirar E eu mostro o próximo passo Pra vocês Deixa eu cortar aqui, ó Pra ficar mais fácil Ó Vou botar essa aqui E essa aqui, ó Tá? Bem, turma Prendi aqui, ó Tá? Fui no ferro Bati pra cá Aí vim aqui, ó Não encosto ali não Deixo uma abertura aqui, ó Aí vem Bato o ferro de novo Aí venho aqui Bato o ferro de novo Agora vou passar uma costura aqui E cortar esses excessos aqui do lado Pra depois fazer esse acabamento aqui de baixo Tá? Bem, turma Aqui embaixo eu também já prendi Tá? Agora eu vou prender aqui em cima Eu sempre tenho, gente Esse Essa alcinha aqui, ó Tem cinco Tá? Por onze e meio E aqui tem cinco Quando eu quero botar um botãozinho de tic-tac Se eu não quiser botar um botãozinho de tic-tac Eu corto apenas aqui, ó Reto aqui, ó Tá? Porque essa aqui já é uma medida Pra eu fazer todas essas alcinhas Tá certo? Dobrei aqui, ó Direito com direito Marquei aqui Tá? Agora venho aqui Corto, ó E vou passar na máquina Ó Vou vir aqui, ó Passar na máquina aqui E deixar essa parte de baixo aqui aberta E depois eu desviro Quem quiser botar entretela, gente Ou TNT aqui dentro Pra encorpar Pode botar Mas não tem necessidade, não Bem, então, ó Fiz os dois, tá? Desvirei Coloquei aqui, ó Marquei doze centímetros daqui pra cá E daqui pra cá, tá? Ó Aqui como é que vai ficar? Poderia ser até um pouquinho mais pra lá Mas já Já tá marcado, já é Passei uma costura Tá? Agora eu vou vir, ó Tem que sobrar um pedacinho pra cá E um pedacinho pra cá, tá, gente? Ó Porque aqui nós vamos fazer o acabamento Então, ó Direito com direito Vamos passar um pezinho de máquina Vamos virar Só que aqui, gente, ó Você tem que fazer uma dobra aqui, ó Pra quando a gente desvirar aqui, ó Fazer esse acabamento aqui, ó Ó E ficar bonitinho Tá? Então, ó Você vai cortar aqui Dobrar E aqui, ó Você vai fazer a mesma coisa Você vai cortar aqui um pedaço aqui, ó E dobrar Tá? Quando você terminar aqui E fazer a mesma coisa Aqui dobrado, ó Aqui, aqui Aí você vem com o ferro, bate Ó Bate de novo Vai virar aqui, ó E vai finalizar Aí nosso trabalho vai tá pronto, tá? Isso aqui, gente Quando a gente fizer esse aqui Esse aqui tá pra baixo Quando a gente for fazer o outro aqui, ó Esse aqui tem que vir pra cima Tá? Ó Quando firmar aqui Aí você bota ele pra cima Pra ele não pegar aqui, ó Igual que foi feito na etiquetinha aqui, ó A etiquetinha eu botei pra cima Pra costura não pegar nela Tá? Bem, turma Vamos finalizar, ó Já prendi, tá? Ó Certinho Agora eu vou pegar aqui, ó Furar aqui Ó O pequenininho de um lado Grandinho do outro Ó Isso Aqui, ó Pronto, turma Aí, ó Coloquei Só que eu não Eu tirei daqui, tá, gente? Por quê? Porque tá muito grosso E o tic tac Ele tem É muito curtinho Então eu tive que botar aqui embaixo Onde não tem essa dobra de tecido aqui Tá certo? Ó Coloquei Aqui eu vou botar um pauzinho E pode ir para a nossa parede O que vocês acharam? Gostaram? Ficou uma gracinha, não ficou? Ó Turma, deixa de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto, tá? E não deixa de me seguir no Instagram E no Facebook Tá tudo aqui embaixo Quer esse molde? Então entra logo, tá? No meu WhatsApp Ou na minha página no Facebook Pra vocês pegarem esse molde aqui Tá bom? Eu vou fotografar e botar lá Tá? E quem quiser os meus moldes É só entrar em contato também com o telefone aí Quer comprar algum produto meu? É só entrar também Aí em contato com o telefone Que vocês podem adquirir qualquer produto meu É só vocês verem quanto vai ficar o frete Tá bom? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo, lindo, lindo No coração, ó Olha que coração lindo De todos vocês, ok? Eu fui Mas eu volto Um beijo lindo, 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 lindo